Foi mais tarde, eu comecei a tocar guitarra por volta dos nove anos e só quando tinha para aí, sei lá, 23, 20, para aí aos 20 comecei a cantar também e só mais tarde comecei a cantar em bares e depois para aí aos 25 comecei a escrever temas e percebi que queria fazer isto da vida. Há sempre aquelas referências mais antigas, tipo Jimi Hendrix e ainda mais antigo isso, Robert Johnson, vou buscar muito ao blues acústico hoje em dia Robert Johnson, ao Skip James, Mississippi John Air também e sei lá e mais recentemente há sim três ou quatro guitarristas que eu gosto de seguir, como Jack White, por exemplo, acho que anda um bocadinho à volta disto, Bob Dylan também, um bocadinho mais atrás a nível de escrita e da parte folk, mais folk da minha música, Bob Dylan, acho que é por aí. Já me aconteceu ter temas em que geralmente começam à guitarra, eu toco de guitarra, de repente a cena começa pela guitarra, mas já me aconteceu por exemplo escrever letras e depois musicar as letras e já me aconteceu escrever o tema e nem sequer ter letra para o tema e portanto o tema ficar instrumental porque eu senti que uma letra não ia acrescentar nada, que o tema já por si sobrevive assim e já me aconteceu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, portanto o método é um bocadinho, pá, não sei se são propriamente um método é agarrar na guitarra e deixar andar e as coisas vão aparecendo, acho eu naturalmente, pelo menos é assim que eu tento fazer. Olha, o que me levou, assim, eu estava a começar a gravar o disco e na altura falei com um amigo meu que estava envolvido, estava a trabalhar juntamente com o pessoal da PPL que é a empresa que é o site, portanto, que tem plataforma de crowdfunding e eles abordaram-me com essa questão de se seria interessante ou não e eu achei que era interessante porque eu sou músico independente e não tenho propriamente um suporte financeiro por trás, a não ser os cachês que vou juntando e algum dinheiro que fui pondo de lado enquanto trabalhava e portanto achei que era uma boa maneira de conseguir, portanto, utilizar o apoio das pessoas que acreditam na minha música para alavancar, portanto, o financiamento do disco e de outra forma também, e para mim é mais importante, é estar em contacto com estas pessoas, portanto, envolvê-los no disco, fazer com que eles façam parte daquilo que foi a criação do disco. Isto entretanto demorou, portanto, o disco eu comecei a fazer, portanto, a campanha foi no final de 2012, eu era suposto de lançar o disco logo em 2013 e, entretanto, as coisas atrasaram-se, pá, porque, olha, porque se atrasaram e porque me dei de produtor a meio e, portanto, tudo isto foi um processo mais longo, eu era para ter lançado o disco logo em 2013, por volta desta altura, mais ou menos, março-abril e, portanto, e que patinou e, portanto, o disco agora está praticamente pronto e há de sair brevemente, mas, voltando à questão, a razão foi essa, foi duplamente arranjar financiamento para o disco e envolver as pessoas que tinham interesse em que eu editasse um disco e criam-se o meu trabalho, a fazerem parte desse trabalho, desse processo. Olha, vai ser uma continuação do meu trabalho, portanto, a base vai ser o blues e o folk, este disco, se calhar, está mais rock, porque, pá, por, olha, um bocado também na sequência daquilo que eu andei a fazer ao vivo estes últimos dois anos. Eu pusei a tocar com o baterista, com o João Correia, que estive agora aqui como vocalista de tape junk e nós criámos uma sonoridade mais poderosa, talvez ao vivo, também tenho nos momentos acústicos, mas também gosto da parte elétrica e senti que nos últimos dois trabalhos a parte elétrica tinha sido posta assim um pouco de lado e eu neste disco quis evidenciá-la mais e, portanto, utilizei mais guitarras elétricas e a sonoridade em si está se calhar mais forte do que os outros discos, mas é uma continuação daquilo que as pessoas já conhecem, quem conhece. O tape junk começou, portanto, com o João a escrever os temas dele e, inicialmente, era para ser uma coisa até de guitarra e voz e ele, ao produzir o disco com o António Dias, que é o baterista, chegaram à conclusão que, se calhar, aquilo tinha... havia, sei lá, ficava... basicamente a produção levou-os a incluir mais elementos e aquilo formou um trio, portanto, era ele, o João Correia, o António Vasconcelos Dias e o Nuno Lucas, no baixo. e, mais tarde, quando já estavam a gravar, convidaram-me para participar em dois temas, um com vozes e outro com slide. E, pá, e depois um dia experimentámos um concerto juntos e as cenas correram bem e, a partir daí, convidaram-me para ficar e para fazer os shows ao vivo. E agora, na gravação do próximo dia, especialmente, também estarei presente e darei o meu contributo para aquilo que eles quiserem, obviamente. Mas, pode responder, tem sido muito giro andar na estrada com eles, tem sido fixe. Gosto muito dos temas, gosto muito da sonoridade e, portanto, são meus amigos, portanto, não podia haver melhor. A experiência com a Kaki Kink foi muita gira. Eu já conheci o trabalho dela e, quando me falaram em fazer as primeiras partes dos concertos, ela fiquei super entusiasmado e, ainda para mais, portanto, no formato em que foi, portanto, eu abri o concerto, depois, a meio, ela entrava e tocava os dois temas meus juntos, depois eu saí, ela fazia a parte dela e eu entrava novamente para fazermos mais dois temas dela. E, portanto, foi, para mim, foi uma experiência brutal porque não é todos os dias que se toca com uma pessoa de quem se admira ao trabalho, que era o meu caso, e com a rodagem dela, porque ela já tocou com muita gente em muitos sítios e, portanto, é sempre fixe aprender alguma coisa com esse pessoal assim mais experiente. E foram três concertos que nós demos, foi um em Lisboa, no CCB, um no Auditório das Caldas da Rainha e outro no Teatro do Tempo, em Portimão. E, pá, foram três concertos que o primeiro ainda estávamos meio a medo, o segundo já correu muito bem e o terceiro ainda correu melhor, portanto, se continuássemos, acho que aquilo ia, e a crescer. Para os próximos tempos, por já, o disco, vou ter umas datas fora antes do lançamento do disco, mas a defender ainda o Family Tree, e daqui a três, quatro meses eu conto que o disco esteja a ser editado e ainda não sei se num formato independente ou não, logo se verá, mas eu estou contente com o que há que tem acontecido nestes últimos anos, portanto, se tiver que ser independente, é independente. Olá, sou o Flávio Chávez e estou aqui no Som Direto. Música 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 Obrigado.